Um deputado como o Arthur, um deputado como o Kim, no fundo eles fiscalizam o que faz o Executivo. E o Legislativo Brasileiro Federal foi comprado pelo Presidente da República. Compraram um monte de ladrão. Tá no bolso do governo e esses caras jogam o governo. Tão roubando e tão roubando bizarramente com esse orçamento. E aí na prática, o que que resta? Quem resta a fazer a oposição, que é uma coisa esquisita? O STF. E aí surge o Alexandre de Moraes como uma oposição ao Bolsonaro. Porque o sistema tá desfuncional, você não tem o Legislativo fazendo oposição. Teria ainda oposição de esquerda, que é o PT que quer que o Bolsonaro fique. É, o Bolsonaro... Isso é importante deixar claro. Isso é muito... Pode ver, eles não estão falando nada do Bolsonaro. Não, imagina, eles querem que fique, eles fazem piada nos bastidores. Qual é o único candidato que o Lula ganha no segundo turno? Bolsonaro. Qual é o... Aliás... E mais, e mais. O Bolsonaro tá alimentando e tá pagando uma base parlamentar hoje que vai pro Lula. É? O cara, o PL, o Solidariedade, o MDB, o DEM... O PP. O PP. Do Lira. Esses partidos vão ser tudo base do Lula. E ele tá catalisando a reeleição de gente que vai coligar e vai dar tempo de televisão e vai dar fundo eleitoral e vai dar fundo partidário pro Lula se eleger e ter base parlamentar pra provar o que o Lula quiser. Mas a estratégia do Lula, vocês acham, sem pensar se é certo ou errado, é correta a estratégia dele? Em termos estratégicos? É, claro. Não tô falando. É lógico, ele tá jogando parado. É, né? Ele tá jogando parado. Claro que é. Agora, aí se eu gosto... Quanto menos ele se mexer, melhor. É melhor. É só deixar o Bolsonaro governar que ele vence. Porque o Bolsonaro só faz cagada. E tem um detalhe, Arthur... Gente, pelo amor de Deus, o Lula... A gente tá no meio de uma das maiores polarizações, maiores brigas, etc. Saiu o tratolão, o Lula falou... Vamos aguardar se tiver algum julgamento, se tiver prova, se a gente começa a falar. Ele falou isso, o Lula. E ele tá postando foto... De coxa. De sunga, no meio do... Tipo, gente, ele não tá fazendo campanha, caralho. Quem tá fazendo campanha pra ele é o Bolsonaro. É o Bolsonaro que tá fortalecendo a base do Lula. O Lula tá de férias lá, tirando foto com a bengala de fora, lá de sunga, mostrando as coxas. E a imprensa fazendo matéria de como vocês conseguem ter a coxa do Lula. É. A imprensa achando lindo. A imprensa tá... Vamos falar a verdade também. A imprensa tá encantada, tá inebriada com o retorno do Lula. Eles veem aqueles olhinhos do Lula, aquele cabelo grisalho. Lula testosteronado fazendo a academia. Falam, nossa, que coisa maravilhosa. A democracia vai cantar, vão se fuder. A imprensa é um bando de filho da puta nesse ponto. Então, todo dia me ligam, gente. Ui, vocês não vão juntar com o PT na manifestação? O PT não quer fazer nada. O PT não quer manifestação. O PT quer que o Bolsonaro fique lá. E mais, o Bolsonaro... É tão bom pro PT o cenário. Se você fosse um petista e falasse, escreve um roteiro de filme triunfal pra mim. Olha, o Lula vai ser preso. E depois a turma da dita vai legir um débil mental. E ele vai financiar sua campanha. Porque como o Bolsonaro tá dando emenda pros casos do PP, que vão tá com o Lula... Puta, eu tinha que fazer até derivada disso. Imagina o seguinte, o Ciro Nogueira, que é ministro da Casa Civil do Lula, do Bolsonaro. Ele é do Piauí. O Lula, se não tiver 70% dos votos do Piauí na próxima eleição, alguma coisa deu errado. Ele vai ter 70% dos votos do Piauí. E aí o Ciro Nogueira, que vai precisar fazer deputado, que tem uma base, tem prefeitos lá, vai fazer campanha contra o Lula no Piauí. Não tem o menor sentido. O Ciro Nogueira não pode não tá com o Lula lá. Porque é um Estado tradicionalmente lulista e vai votar com o Lula e já tá votando. Ele vai fazer, não, veja... Não, ele vai tomar a grana do Bolsonaro e vai fazer o que o Centrão sabe fazer de melhor. Ele vai trair o Bolsonaro na hora H. E o quem avisou no discurso, quem vende alma pro diabo, sabe que ele cobra com juros e correção. Vai fazer, tá escrito o que vai fazer. Qual que era uma das primeiras panoeste de campanha do Haddad? Era dar o induto pro Lula. O Lula tá... Como se ele estivesse com o induto. Ele tá solto, ele tá elegido. E aí ele tá em primeiro. E ainda o Bolsonaro perseguindo e todo mundo martelando o Moro pra ele também não ter chance... Isso é outra coisa também. Exato. Mas o Bolsonaro fez o favor pro PT de colocar o Aras na PGR de destruir não só a Lava Jato. Todas as forças-tarefas do país inteiro que juntavam o Ministério Público com a Polícia foram desfeitas, foram proibidas pela Procuradoria Geral da República. E nisso, nisso teve muita participação do Bolsonaro com o Supremo. O Supremo tem culpa nisso porque o Supremo queria... Tinha ódio da Lava Jato. O Supremo queria destruir a Lava Jato. E aceitou ter entrevista do Toffoli falando abertamente que ajudou em 2019. O Bolsonaro não caía, não sofreu impeachment pra manter a estabilidade do país, etc. Não sei o que, não sei o que lá. Mas no final das contas, era a aliança pra destruir a Lava Jato. E o Bolsonaro fez o favor de destruir a Lava Jato e o Sérgio Moro pro PT e pro Supremo. E eu digo isso porque eu tive, em 2019, com o Dias Toffoli. Eu falei que tava insustentável. Ah, comunista. Sabia, sabia. Vamos recortar esse lugar. Eu falei com o Dias Toffoli e eu falei que tá insustentável. Esse sujeito precisa ser parado, esse sujeito precisa ser derrubado. E a gente precisa dificular essas forças, não sei o que, não sei o que lá. E ele passou pano. Ele, não, precisamos segurar. Tem vários empresários me falando a mesma coisa que você, que tá insustentável. Vários deputados me falando a mesma coisa que você, não sei o que. Vamos segurar ele, vamos acertar pra botar o PGR, pra destruir a Lava Jato e pra botar um assessor do Toffoli. Agora ele tá indicando o André Mendonça pro Supremo, que foi assessor do Toffoli. E mais, e mais. É importante lembrar que em abril de 2019, quando o Toffoli instaurou o inquérito ilegal das fake news... O Bolsonaro foi a favor. Isso é uma coisa que pouca gente fala. Não, porque tem um prender... Ó, prenderam o Daniel... Como é o nome dele? Daniel Silveira. Prenderam o... Caramba, eu tô com os nomes e tudo. Roberto Jefferson. Roberto Jefferson. Ah, porque, meu Deus, que absurdo, é censura. É. Você sabe quem é que foi a favor? Sabe quem é que foi a favor? Quem? Tem um mito, irmão. O Bolsonaro. O Bolsonaro foi a favor dele. Qual que foi o principal, qual que é a principal instituição prejudicada quando você abre uma investigação sem ter o pedido de nenhum órgão acusador? É o Ministério Público Federal, é a Procuradoria-Geral da República. O Procurador-Geral da República concordou com o Toffoli abrir o inquérito que o próprio regimento do Supremo diz, só pode abrir inquérito quando acontece crime nas dependências do Supremo. Quando lá dentro deram um tapa na cara do ministro, roubaram a carteira do ministro, eles deixaram, o Procurador-Geral da República deixou e o Presidente da República foi a favor porque no início o inquérito das fake news era contra a Lava Jato e era contra críticos do Supremo. Tanto que eles censuraram a matéria da revista Cruzoé falando sobre o Toffoli, o envolvimento do Toffoli de ter recebido não sei o que, o amigo do amigo do meu pai, foi essa matéria. As primeiras coisas desse inquérito eram coisas que o Bolsonaro concordava, que o Supremo concordava, que era coisa a favor da Lava Jato. Depois, quando ele brigou com o Supremo e se virou contra ele, que se tornou um negócio antidemocrático, estamos violando meus direitos, minhas garantias, mas ele patrocinou isso no começo. Ele indicou o PGR que concordou com isso e ele está indicando dois ministros do Supremo que concordam com isso também. Essa é a redpill, a redpill real, assim. O Bolsonaro fez um acordo em 2019 com o Supremo pra rifar a Lava Jato, salvar o filho dele e ele mesmo acreditava que o seguinte, era bom o Supremo rifar a Lava Jato porque tirava o muro da jogada e acabava com o espírito Lava Jatista e acabava com um clima difuso dentro da direita que tinha várias lideranças, várias expressões e canalizava tudo nele. E soltar o Lula era magnífico porque ele acreditava assim, vou soltar esse Lula e eu vou ficar brigando com o Lula e polarizando. Tem matérias que comentam disso, ó, o Bolsonaro comemora nos bastidores que o Lula vai ser solto. O Cássio Nunes votou a favor! É? O ministro do Lula votou a favor! Você acha que foi coincidência? O Lula está preso desde 2017? 18. 18? Ele está preso desde... Você acha que foi coincidência que votaram a suspeição do Morro, tudo isso, justo quando o Cássio Nunes entrou no lugar do... Marco Aurélio. Marco Aurélio Melo? Não, não, não. Não, não. Não, não. O Celso de Melo. O Celso de Melo. O Celso de Melo. Que era pro Lava Jato? Que coincidência! Saiu um cara que meio que protegeu a Lava Jato, aí ele indica um cara que vota justamente pro Lula ficar solto. Mas é coincidência demais, viu? E assim, o lance é, pra quem tá assistindo entender o que que rolou, pegaram a rachadinha em 2018, logo após o segundo turno, e soltaram o escândalo da rachadinha. A rachadinha, como qualquer um vê, é só fazer qualquer cruzamento de dados, e o Ministério Público com certeza viu isso, a Operação Furna da Onça viu isso. Você começa a puxar dinheiro que vai de uma conta, vai pra outra, obviamente que envolve Michele, já pegaram o cheque, envolve todo mundo, a rachadinha é um esquema bem grande, que envolve vários gabinetes. É que o nome engana muito, né? Parece uma coisa tão boba, uma coisa pequena. E aí o Bolsonaro viu, e assim, os filhos dele podem ir em cana. Eu dou exemplo de dois filhos, o Carlos, não tem, foram privilegiados, e o Jair Renan depois, né, foi descobrir, ex-mulher, a Michele não tem. Então o Bolsonaro entrou em pânico, e ele transformou o mandato dele num gigantesco presente pra ele dar pro STF, um bode que você sacrifica pros deuses e tal, e ele sacrificou o governo dele para o STF, pra manter o filho dele ok. Então o Flávio sempre foi alvo de beneplácitos do STF. Ou seja, o STF... O Dias Toffoli suspendeu todas as investigações que envolviam o COAF no país inteiro, de lavagem de dinheiro pra tráfico de armas, de tráfico de drogas, todas, mais de 100 mil investigações do país inteiro, só pra suspender a investigação do Flávio. Só pra suspender a investigação do Flávio. E assim, e aí o Toffoli, assim, aí você fala, ah, isso é conspiração. Não, isso tá reportado, isso tem as decisões, tem uma decisão judicial. É uma decisão pública, porra. Não é uma invenção. Não é o Biberi, tá falando. E aí, assim, o Toffoli vai na Veja e fala, eu salvei o Bolsonaro do impeachment. O Toffoli falou, ele falou, a porra do cara indicado pelo PT, falou, eu salvei o Bolsonaro do impeachment, tá, a decisão escrita, ele fala que fez, tá tudo estampado na cara do gado, é o gado, não, não, a STF tá contumido. O que acontece? A STF queria acabar com a Lava Jato. A esquerda queria deixar o Lula elegível. E o Bolsonaro entregou tudo isso achando que ia polarizar ele e o Lula ia ficar tudo bem. A página aqui, o mundo é um moinho, mandou uma pergunta aqui, falando, ó, o Bolsonaro não mandou prender uma única pessoa, enquanto integrantes do STF já mandaram prender 10 pessoas por darem opinião na internet. Por que vocês só veem autoritarismo do governo e nenhum no STF? Vai lá. Primeiro que a gente vê, sim, autoritarismo no STF, agora, quem deixou o autoritarismo acontecer no STF foi o PGR que não falou nada e os ministros que o Bolsonaro indicou e fez acordo pra ninguém falar nada de um inquérito aberto de ofício pela vítima do crime que depois se tornou julgadora do crime. Esse é o primeiro ponto, né, o Bolsonaro passou pano pra tudo e a PGR que deveria se manifestar, indicado pelo Bolsonaro, que era o órgão competente pra contestar isso, eu como deputado não posso fazer nada, o senador não pode fazer nada. Quem poderia fazer alguma coisa quando tem o seu poder de acusação usurpado é o PGR, o PGR não fez nada. O PGR, o PGR, o PGR, o PGR. Obrigado.